Tão certo quanto a morte, eu sei o que quero Mas com muito mais certeza eu sei o que não quero Às vezes não levado a sério, pelo que venero Autonomia do meu ser, por isso não espero Então, dá licença que eu quero fazer a minha Não dificulte conviver de suas ladainhas Não perco a linha fácil, o meu caminho faço Da minha forma, com muita cautela em cada traço Salve a quem, dá o braço a torcer Sei que vai vencer quem faz por merecer Quem não se limitar, porém jamais esquecer O que fez chegar aqui, o que fez ser o que é, né? E por incrível que pareça, o esforço que os faz pra mim desistir Só faz com que eu não tereça Se possibilita continuar, é uma responsa Agora sim eu vou ter que provar que Pra ir além no poder da palavra Porque querer sem ir buscar não leva a nada Por um momento me sentir parado no tempo Mesmo reconhecendo todo o potencial que vem de dentro Não quero se detendo da ilusão Quero sinceridade, um abraço e um aperto de mão E não só, mesmo me sentindo sozinho Sei que antes de tudo, mano, cabia a mim Não dá prazo em falso, até boas atitudes Perceber a sinceridade, reforçar o laço Valorizar o que contribui positivamente É inerente mesmo, parecendo algo escasso Às vezes, porém compreendo Estou aqui mais uma vez Estou tendo a chance de fazer como bem-entendo Dizer se bem-entendo Bem acolhido, se bem-entendo Com cuidado a coisa certa deve ser ver Meu caminho é o mesmo fácil, enfim São infinitos os porquês que me mantêm aqui Na mesma direção, da minha direção Sigo meu coração, foco na intenção Meu caminho é o mesmo fácil, enfim São infinitos os porquês que me mantêm aqui Se me mantenho aqui Meu sentimento é o guia nessa